Fala cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E trazendo pra vocês aí o método que está funcionando galera Pra doar o carro para o amigo, beleza? Utilizando o bunker e o seu com Depois do hotflix de ontem, que nós tivemos aí no dia 11 do 4 Onde tivemos o hotflix nesse grid aqui na rampa A gente estava entrando pra dentro do colo, não estava funcionando mais Pra quem desligou o play, como foi o meu caso Agora saiu um novo método aí Eu não sei quem fez esse método aí Mas eu estou copiando do nosso canal parceiro aí Do Mortuário Gamer, beleza? O Mortuário postou um vídeo mais cedo Dando aí um método pra poder estar fazendo esse glitch funcionar, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo aí, quero pedir que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, se inscreve aí E ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Father Game Na descrição desse vídeo aí, você está vendo o link do nosso grupo do WhatsApp Pode entrar lá, tem uma galera boa pra te ajudar nas missões, nos grits Em todas as plataformas E também na descrição do nosso vídeo tem o link do sorteio dos 3 veículos mod Que está rolando no canal, beleza? Assim que a gente atingir a meta de 500 inscritos Vamos estar fazendo o sorteio Dá uma olhada lá no vídeo, vê como você faz pra participar, beleza? Quero agradecer também a ajuda do meu amigo aqui, o Lucas Que está ajudando pra fazer esse grit O Lucas já está na outra sessão Já vou explicar o grit já mais pra frente aí, beleza? Então é isso aí, vambora pro vídeo, mano É isso aí, cambadó, tamo de volta Então vamos lá, mano Gritzinho aí de doar carro pro amigo, tá? Qualquer veículo, no caso o Lucas que está me ajudando aqui O meu amigo Ele vai estar me doando um LG retropersonalizado, beleza? Esse grit aqui, mano É praticamente o mesmo método que estava funcionando Daquele que tomou o Hotflix ontem aí Junto com o modo diretor aí que estava funcionando, tá? O que vai mudar aqui, mano? Vocês vão ver O que acontece? Esse LG RH8 Eu já me antecipei Ele estava dentro do meu com, beleza? Eu já saí com ele pra fora do meu com Vou sair pra fora do meu bunker com ele aqui, ó Aqui fora do meu bunker Eu vou colocar minha restauração em última localização, beleza? Isso porque o meu amigo que vai me doar o veículo Ele está em outra sessão que ele criou de amigos, beleza? Então vocês podem ver que eu estou sozinho aqui nessa sessão, tá? E eu vou estar seguindo o meu amigo Nesse glitch a gente vai usar a atividade recente Da mesma maneira, tá? Você que é do Xbox One O único método aí pra você tentar É se utilizando lá Do modo de mira diferente E seguindo o teu amigo, tá? Eu não tenho certeza Se esse glitch está dando certo no Xbox One Eu ouvi comentários aí que está funcionando Se você ver que está funcionando aí Se é do One Deixa um comentário aí pra gente Pra validar a informação aí, beleza? Então, ó Vamos lá Eu coloquei aqui a última localização, beleza? O LG RH8 é de dentro do meu com, tá? Ele está lá dentro do meu com Não está funcionando com fagio Porque vocês vão ver que a gente vai ter a ajuda do nosso amigo dessa vez Dentro do carro Aqui no passageiro Na hora da gente ir pra trás do com, beleza? Então, ó Minha atividade recente já está do jeito, tá? Vocês sabem que eu não consigo Aqui no meu PS4 Gravar a atividade recente Então, eu vou mostrar na tela pra vocês rapidamente Lá no momento que eu for pra tela preta, beleza? Na hora que eu editar o vídeo aí Então, aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou estar seguindo o meu amigo, o Lucas Que está lá na outra sessão, beleza? Então, eu vou aqui no meu options Porque minha atividade recente já está do jeito Então, ó Juntar-se ao jogo, tá? Eu vou estar indo lá pra sessão dele Quando eu chegar lá na sessão dele, galera Eu vou estar convidando o Lucas Pra dentro do meu bunker, beleza? Aí, lá de dentro do meu bunker A gente vai sair pra fora do bunker E eu vou pegar o meu LGRH8 E ele vai entrar comigo Dentro do LGRH8, beleza? Esse grit aqui Ele está um pouquinho mais demorado Mas Ele não é tão difícil de fazer, beleza? Vai ter só que ter uma sincronização aí Com o seu amigo Que ele vai ter que ser rápido Num determinado momento ali Na traseira do com, beleza? Então, ó Vamos lá Estou chegando já aqui na sessão do meu amigo Já estou na sessão do Lucas, beleza? O meu LGRH8 está ali na rua Eu vou entrar dentro do meu bunker agora Pra convidar o meu amigo Pra dentro do meu bunker, beleza? Então, estou entrando aqui dentro do bunker agora Lembrando que esse grit aqui Eu estou copiando ele Do meu parceiro Mortuário Gamer, beleza? Não sei se foi outro canal aí Que fez esse grit Mas eu estou replicando ele aí Copiando ele aí Do meu parceiro Mortuário Gamer Tá? Que soltou ele mais cedo esse grit aí Então, ó Vou convidar o Lucas pra dentro do meu bunker agora Convidei Vou esperar o Lucas vir aqui Pra dentro do meu bunker E aí a gente vai sair lá pra fora E vamos entrar junto com o meu LGRH8, beleza? Lembrando que o seu amigo, galera Só pra explicar Ele também vai ter que estar com atividades recentes preparadas Por quê? Eu vou tomar aquela tela de alerta Na traseira do com Eu vou ficar naquela tela de alerta E o meu amigo Ele vai tomar uma tela preta Praticamente infinita Só que ele vai ter que ser bem rápido No momento Que ele tomar essa tela preta lá É infinita, beleza? Porque ele vai ter que ir na atividade recente E ele vai sair da minha sessão A gente vai ficar na tela lá Travado na tela de alerta O meu amigo vai confirmar Pra sair da sessão, beleza? E aí no momento que ele cair na outra sessão Ele vai lá no options E vai me seguir pra voltar pra essa sessão Quando ele estiver na minha sessão novamente Ele vai me avisar aqui na parte, tá? Que já chegou na sessão E aí na hora que ele estiver na sessão Aí sim eu vou estar negando Essa tela de alerta Que a gente vai estar lá Vocês vão ver que nesse bug agora A gente não vai aparecer na rampa, tá? A gente vai aparecer numa tela bugada, ó O meu amigo vai entrar dentro do carro aí, ó Pode entrar aí, Lucas E a gente vai voltar pra dentro do meu bunker agora Beleza? Então vamos lá, ó Tô voltando pra dentro do meu bunker agora Lembrando, galera Que caso o seu amigo retorne É importante dizer aí Caso o seu amigo retorne Em menos de dois minutos De volta aqui pra dentro da sessão Da nossa sessão Você precisa esperar dois minutos Pelo menos ali Antes de negar a tela, tá? Aqui dentro, ó A gente tentou fazer esse glitch Já o mortuário tentou com a fagio E não deu certo Só com o LG RH8 que deu certo Tá? Então vamos lá, ó Aqui vai ser o mesmo esquema Eu vou apertar a seta E rapidamente vou no meu botão PS Duas vezes Da minha atividade recente E vou ficar naquela tela de alerta O meu amigo, no momento que eu fizer isso Ele vai tomar uma tela preta Que ele vai fazer o botão PS Também bem rápido Só que ele vai confirmar Pra poder sair da minha sessão Beleza? Então vamos lá, ó A sincronia aí entre os dois Beleza? Vamos lá Vou apertar a seta Confirmei Já tô na tela preta Beleza? Então agora O meu amigo faz isso lá também Eu vou ficar nessa tela aqui Eu tô marcando o tempo já O meu amigo Ele vai confirmar lá Pra iniciar o GTA Online E ele vai sair Da minha sessão Beleza? Ele vai ir pra outra sessão E no momento que ele cair lá Na outra sessão Ele vai me seguir de novo E quando ele tiver aqui Na minha sessão Ele vai me avisar Pra eu poder tá negando Essa tela Beleza? Ô Lucas Conseguiu aí? Deu certo? Tá, beleza Maravilha Então meu amigo Acabou de me confirmar aqui Que ele tá indo pra outra sessão Beleza? Então vamos só aguardar Ele cair lá na nova sessão Que ele tá indo E aí em seguida Ele já vai me seguir Pra voltar pra minha sessão E quando ele tiver na minha sessão Ele vai tá me avisando Galera Quero falar Passar um recado pra vocês aí Vocês viram que eu fiquei aí Praticamente duas semanas aí Sem postar vídeos no canal Eu peguei um resfriado Muito braba Duas semanas atrás aí Já falei pra vocês Que eu já sou macaco velho Tô ficando velho A recuperação não é tão rápida, né? Então eu fiquei baqueado aí Quase uma semana Contei com a ajuda aí Dos meus parceiros aí O Jigsaw Madruguinha principalmente O Mortuário Gamer também Que me deixaram utilizar Os vídeos deles Pra não deixar o canal Sem conteúdo, tá? Mas por isso que eu dei uma sumida Beleza? Não abandonei o canal não Tô gostando aí Da galera que tá gostando Da gente aí E a gente vai trocar o barco aí Beleza? Tamo tentando retomar agora aí Com esse glitch aí Vamos torcer pra dar certo Essa bagaça aqui, né? Então vamos esperar aí O nosso amigo voltar Pra nossa sessão, né? Na hora que ele tiver de volta Aqui na nossa sessão Aí a gente vai tá negando Essa tela, beleza? Deixa seu like no vídeo aí Rapaziada pra nós Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito Se inscreve aí Ativa o sininho aí Pra você não perder Nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece aí De visitar nossos canais parceiros Como eu falei pra vocês aí Se não fosse aí O Jigsaw Madruguinha E o Mortuário Gamer O canal aí teria ficado aí Sem conteúdo, beleza? Conseguiu voltar já, Lucas? Já Beleza Então agora O Lucas O meu amigo Ele já tá na minha sessão Beleza? Ó, deu exatamente Dois minutos, mano O tempo que ele saiu Da minha sessão lá E que ele retornou Então vamos ver Se vai dar certo Essa bagaça agora A gente nega a tela Ó só o limbo Que a gente tá, mano Deu certo o glitch Tá vendo? Ó que barato Esse bagulho louco Que tá aqui, ó A gente vai apertar O botão Optus Vamos vir aqui em GTA Kit criminal Mesmo esquema O Mortuário Ele citou pra poder Dar uns 5 segundos aqui Beleza? Depois eu vou testar Se entrando bem rápido E voltando Se dá certo Mas o tempo que eu falei Aqui, ó Já deu os 5 segundos Tá? Vocês viram que eu vim aqui No kit inicial Do esquema criminal Agora aqui, mano Mesmo esquema Ó, cometer suicídio Ó, que bug louco, mano Ó, já era A gente vai lá Pras docas agora E aí lá É aquele mesmo esqueminha O meu amigo Com o com E com o veículo Que ele vai me doar Beleza? Vamos ver, ó Meu amigo tá vindo De helicóptero, tá? Vamos esperar Ele tá vindo pra cá Eu já tô bugado Aqui nas docas Que é o mesmo glitch aí Já Que vocês já conhecem Beleza? É só esperar ele chegar E trazer o carro Pra mim Que ele vai tá me doando E o centro de operação móvel Pra poder Tá fazendo aquele esquema De me convidar Pra dentro do com Beleza, galera? Ó, o meu amigo Tá chegando aí Eu vou cortar aqui o vídeo Esperar ele chegar aqui Beleza? E aí já retorno Com vocês aí, mano Mas ó, o glitch Tá funcionando, mano Olha que maravilha, hein? Olha que beleza Vou dar um corte aqui Pra não ficar muito longo o vídeo Beleza? Isso aí, cambada Ó, tamo de volta aqui O meu amigo Lucas Que tava me ajudando Ele caiu, beleza? Teve um problema Com a internet lá Naquele momento Que eu cortei o vídeo Que eu vim pras docas Né? Ele caiu Aí chamei meu amigo aqui O Johnny Quero agradecer ao Johnny El Aí tá me ajudando aqui Ele veio pra cá Pra sessão Vamos ver se eu não Perdi o bug, né? Fiquei um tempão aqui Até conseguir E tô aqui nas docas ainda Na sequência lá Do que vocês viram no vídeo Beleza? Ó, o meu amigo Ele já chamou o com ali, tá? Vai ser o mesmo esquema Que ele vai entrar Dentro do com Pra mandar o convite Pra mim pra dentro do com A minha atividade recente Tá lá do jeito Ele vai me passar aqui Esse L de retorno personalizado Beleza? Mas pode tá sendo Qualquer veículo, tá? Então aqui é o mesmo esquema Do que a gente tava fazendo Do glitch, mano Ele vai mandar o convite pra mim Pra... Olha lá Ele já me mandou o convite Beleza? Ó, nós vamos vir aqui Aceitar, né? Vamos aceitar No momento que aparecer aqui, ó Carregando Só pra poder não dar uma bugada Né? Olha lá Apareceu a bolinha ali, ó Beleza? Atividade recente Neguei E agora eu tô aqui Na tela travado Meu amigo pode sair De dentro do com E aqui vocês já sabem Já, já era O glitch tá funcionando Beleza? O glitch que o nosso parceiro aí O Mortuário Gamer Trouxe aí uma solução Pro Hotfrix Que esse glitch tomou Ontem, tá? Eu não sei se esse glitch O Mortuário pegou De outro canal Ele não citou No vídeo dele Mas eu estou copiando Do meu parceiro lá Do Mortuário Gamer Beleza? Eu só vi lá No canal dele Se esse vídeo tiver saído aí Na mão de algum outro BR É só comentar aí Nos meus comentários Aí na descrição do vídeo Que eu vou dar o crédito aí De boa Beleza? Me desculpa se eu tiver Tá falando besteira aí Então, ó galera O glitchzinho aí Tá funcionando Beleza? Vamos ver aqui Se eu não perdi O bug Pelo tempo que Eu fiquei aqui aguardando Ó, a tela já desbugou ali Ó, o minimapa Pelo tempo que eu fiquei aguardando Porque o meu amigo Lucas Que tava me ajudando Até aqui Até esse momento A internet dele caiu Como eu disse E o Johnny veio aqui Pra poder me salvar Aqui no glitch No vídeo Pra poder tá Trazendo esse vídeo Pra vocês, beleza? Vamos ver se a gente Vai ser puxado lá Pro com E se o carro vai tá lá Se vai dar certo O glitch, beleza? Só aguardar mais um pouco aí, ó Fui puxado, beleza? Tela preta, ó Tô dentro do com Certo? Ó, glitch funcionando, hein, mano? Ó, tô dentro do com Beleza? O LG tá aqui Vou sair lá pra fora Agora A gente tem que tá Dentro do nosso bunker, né? Teoricamente Essa porcaria desse telefone Começou a tocar aqui Pra atrapalhar meu vídeo Vamos negar a ligação aqui, ó Ô, inferno Ó Beleza Desliguei na cara Vamos lá Ó, tô dentro do meu bunker, beleza? Vou pegar aqui, ó Por garantia Vou mostrar pra vocês Eu vou chamar uma fagio De uma outra garagem Deu certo, mano Porque, ó Deu o mesmo esquema, ó Ó, bugado Ó, o carro tá bugado Aqui na vaga do bunker, tá? Isso aqui é porque Deu certo O glitch tá funcionando, beleza? Vou sair aqui, ó Só pra mostrar pra vocês Que tá funcionando o glitch, beleza? Vocês viram já O meu LG lá dentro do com Que eu fui puxado, tá? É, ficou um pouquinho Mais difícil o glitch Mas pra quem gosta De pegar aí Troca de veículos Aí, veículo mod, tá? Vale a pena, beleza, mano? Ó Eu vou pegar um carro Uma moto Uma fagio, né? Que eu tenho Aqui de dentro Do meu complexo Beleza? Eu tô no clark O que você quer? Um wheels? Vou mostrar pra vocês Que lá no meu complexo Eu só tenho um LG retrô personalizado Beleza? Então eu vou solicitar Essa fagio agora Então lá no meu com É pra tá O meu LG retrô Beleza? Então pra provar Que a bagaça tá funcionando, mano Ó Esperar minha fagio chegar aqui Nós vamos entrar dentro do bunker Vou fazer a substituição dela lá No com Lembrando que Nesse grid aqui Não tá funcionando com o fagio Beleza, mano? Só tá funcionando com O LG RH8, tá? Até porque você tem que Tá com teu amigo No banco do passageiro Como vocês viram lá Pra fazer o esqueminha Na traseira do com Tá? Ficou um pouquinho mais complicado Mas tá funcionando ainda Então eu tô fazendo isso aqui Só pra mostrar pra vocês Que eu vou tirar O carro da traseira do com E que o carro vai pro complexo E não vai sumir Que o grid tá funcionando Beleza? Então ó Tô entrando aqui dentro Do meu bunker agora Vou fazer a substituição lá Sair aqui fora Ligar pro mecânico E mostrar pra vocês Deixa seu like no vídeo aí Hein, rapaziada? Deixa o like no vídeo aí Que é muito importante Pro canal, hein? Ó Tô chegando na traseira do com Aqui, ó Vou fazer a substituição Olha lá Armazém pessoal lotado Beleza? Confirmei Beleza? Vou sair a pé aqui Dessa bagaça Tá? Beleza? Ó Já deixei aí Essa porcaria de safagem Vamos sair lá pra fora Glitch funcionando aí E agradecer ao nosso parceiro Mortuário aí Que trouxe esse grid Mais cedo aí Pra nós, tá? Esse grid ele tomou Hotflix ontem Vocês viram o bug louco aí Que a gente não aparece Mais na rampa, né? A gente tá aparecendo Num limbo agora Mas aí depois É o mesmo esqueminha aí Do kit inicial Criminal lá E cometer suicídio E tá nas docas Ele só fica um pouco Mais demorado, né? Como vocês viram Porque o teu amigo Na hora que ele volta Pra sessão Ele ainda tem que partir Lá pras docas, tá? Fica até uma sugestão aí O teu amigo pode deixar Uma última localização dele De restauração Em algum apartamento Lá no meio de Los Santos Pra facilitar A volta pra ele Quando ele retornar, né? Porque de qualquer maneira A gente vai estar chamando Ele pra dentro do bunker Então é isso aí Pode encurtar o tempo aí Pra... Então, ó Beleza, ó Comprate o paleto bem Olha lá Dois L de retro personalizado O grid tá funcionando De doar carro Pro amigo Qualquer veículo, beleza? Aqui eu peguei o L de retro Que é padrão aí Pra ganhar uma grana, beleza? Então, aproveita aí Que esse glitch Ele voltou a funcionar aí Com esse novo método Beleza, galera? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agradecer meu amigo Joniel Que veio aqui Pra poder me salvar O Igor também E a sua disposição aí De ter vindo aí Pra poder tentar salvar a gente E o Lucas Que iniciou o glitch aí Não pôde terminar com a gente Porque teve problema Lá com a net dele Mas eu agradeço aí Obrigado mesmo Por ter nos ajudado aí, beleza? Na sequência aí Eu vou colocar o vídeo pra vocês Também da duplicação massiva aí Do L de retro Que tá funcionando lá no complexo Beleza? Então é isso aí Vamos ficando por aqui Deixa seu like no vídeo aí, mano Fui Tchau 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 Tchau